Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui com as rodas do Bora, do meu amigo Johnny. Ele comprou essas rodas usadas e pagou barato, pagou R$ 600,00 nas rodinhas e nós vamos dar um talento nas rodinhas, pessoal. Então a gente vai lixar essas duas rodas aqui, certo? Essas duas aqui já foram lixadas, na lixa 80 nas bordas, para tirar uns arranhões mais graves aqui. E foi lixar na 220, na 320, falta lixar na 400, na 600. E essas aqui nós vamos lixar e nós vamos gravar para vocês, beleza? Então já se inscreve no canal, já deixe seu like, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Essas rodinhas vão ficar bem legais e eu acredito que vocês vão gostar. Então vamos embora. Bom galera, então, o que eu faço para deixar um acabamento legal nas rodas? Eu faço um lixamento detalhado, certo? Então por exemplo, aqui desse lado de cada borda, está vendo? Tem um esbarrão bem grande aqui. Então para deixar isso aqui bem lisinho, a gente geralmente escolhe a lixa que é compatível com o nível do arranhão, certo? Aqui a gente vai usar uma lixa 80. Então nós vamos usar a lixa 80 aqui, certo? O tacozinho tem um lado flexível e o lado rígido. Vamos usar o flexível para também não desgastar muito, certo? Então como é um arranhão mais grosso, tipo o desbarrão de meio fio, então a gente usa a lixa mais grossa. Aí vai dar uma desgastada boa no prime, essa parte aqui, por exemplo, chegando na parte do metal, certo? Mas a gente consegue tirar o arranhão. Aqui, por exemplo, nessa parte de cá tem um arranhão que não é tão grave. Então a gente usa uma lixa mais fina. Então aqui, por exemplo, a gente vai dar uma repassada em toda a borda, certo? E onde tiver arranhões mais graves, a gente vai usar a lixa 80. Então, aqui. E aí, a gente tira o arranhão. Pronto. Continuamos os arranhões mais agressivos aqui. Beleza, pessoal? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai com a lixa agora um pouco mais fina. Então a gente vai usar agora a lixa 320. Desculpa, a lixa 220. Então tá aqui a 220. Certo? E vamos passar onde a gente passou a lixa 80 aqui, ó. Agora a gente vai tirar os arranhões, não da roda. Vai usar os arranhões da lixa 80, ó. Tiramos o arranho da lixa 80. Vamos pra outra parte que a gente... A gente usou a lixa 80, que é essa outra parte aqui. Então a lixa 80, ela vai tirar o arranhão da roda. A lixa 220 vai tirar o arranhão da lixa 80. E a lixa 320 vai tirar o arranhão da lixa 220. E assim nós vamos subindo pra lixas mais finas até chegar na lixa 600. Pro acabamento ficar fino. Certo, pessoal? Então, lixa 220 já foi. Agora nós vamos pra lixa 320. Aqui a 320 tá... Eu vou pegar uma usadinha aqui que já tava aqui, que eu usei aqui. E vamos usar ela. Aqui a 320. Essa lixa 320 agora, pessoal, a gente vai usar em toda a borda. Certo? Da roda. E como é que você percebe que o acabamento tá ficando bom? Quando você passa a mão e você não sente mais o arranhão. Certo? Então você vai usando o seu tato pra saber se tá bom ou não. Então aqui onde tá vendo um arranhadozão, marcado, ralado de bem e fio, agora tá lisinho. Então agora a 320 a gente vai usar em toda a borda. Certo? Vai ter arranhão que a lixa pode ser que a lixa não consiga tirar? Vai aparecer, pessoal. Alguns arranhões ainda mais graves, talvez tem que usar uma lixadeira e tudo mais, entendeu? Mas aqui não é o caso. Aqui a lixa 80 ela é bem grossa, ela deu conta do retardo. Beleza? Então aqui ó, lisinho. De toda a roda, a única parte que chegou na parte do metal, que avançou o prime, foi essa parte aqui, tá vendo? Então aqui pessoal, a gente tava um raspadão bem grande. Olha como é que ficou lisinho, ó. Aqui desgastou um pouco o prime e aqui chegou no metal, mas tá bem lisinho. Certo? Agora o que a gente vai fazer? Toda essa parte aqui, agora nós vamos lixar na 320. Perdão, agora nós vamos lixar na 400 e 600. Certo? Pra poder receber a tinta. Lixa 400. Vai fazendo sem pressa, galera, com paciência. Certo? Quanto mais paciência, quanto mais bem acabado for o lixamento, pessoal, melhor vai ser a pintura. Certo? Aqui a gente tá lixando no seco, pessoal. Mas pode também lixar no molhado. E a lixa 600 a gente vai lixar no molhado. Pra quê? Pra gente ver se tem algum defeitinho, alguma coisinha, entendeu? Ó, já lixamos na 80. Lixamos na 320. Lixamos na, aliás, 220, 320, 400. E agora 600 por último pra poder dar o banho da tinta. Beleza? E agora a gente vai lixando na molhada, tá? Na lixa molhada. Nós vamos usar o esguichizinho aqui. Que agora é a hora de ver se tem alguém de perfeição pra gente poder corrigir, certo? Aqui, pessoal, o ideal é a gente passar um prime nas bandas. Só que eu não achei o prime. Combina com o pão de prata. Tem alguns primes que se você usar no pão de prata ele mancha. Eu não achei. Eu preciso entregar essas rodas porque meu amigo Johnny precisa colocar no carro dele porque as rodas dele de ferro já estão vendidas. Bom, galera, agora nós vamos pintar, certo? Vamos usar aqui o prata ice, tá? Da tintas Brasília aqui. Beleza? Nós demos uma misturada na tinta aqui. Vamos aplicar na pistola. E agora a gente vai dar a primeira camada empoeirando. Vamos esperar aí mais ou menos uns 10 minutos aí pra gente poder vir com as mais carregadas, beleza? Então bora lá. Tá. 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 Bom, galera, agora a gente vai aplicar o verniz. A gente já deu uma primeira camada de verniz, daquela empoeirando igual a gente faz com a tinta, pessoal. Na hora que eu tava gravando aqui, acabou a memória do cartão. Então troquei. Então a gente vai pra segunda camada, que é a camada mais carregada. O verniz que a gente está usando é esse Bachero Willis, que é o 800, que é muito bom também A gente usa o 8050 e o 800, é muito bom Então vamos agora aplicar a segunda demão mais carregada Observando sempre a distância para poder não escorrer o verniz, beleza pessoal? Vamos lá Bom galera, esse é o resultado As rodas ficaram bem bonitas O verniz espelhando Espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo ajude vocês a reformar as rodas em casa Se inscreva aí no canal, deixa like se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários aí pessoal E até o próximo vídeo Ajeitar o foco Valeu!